Jogadores livres no mercado da bola que ainda podem fechar com o esporte para a série B No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esta brecha dentro do regulamento da CBF No que tange os jogadores que já estavam livres, por exemplo, antes do encerramento desta janela de transferências Quais são as melhores opções hoje que podem chegar dentro das possibilidades financeiras do esporte E quando volta a abrir a janela de transferências na metade do ano Onde aí sim o Leão pode até mesmo buscar jogadores melhores de acordo com o seu desempenho ou necessidade na série B do Campeonato Brasileiro Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje eu peço para você deixar seu like aqui embaixo Se inscrever também em nosso canal Aqui no Futebol Team gravamos vídeos semanalmente a respeito do esporte Vou deixar também outros conteúdos do Leão na tela final E ajude a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos aqui no canal Que já está bem próximo Acho que já deu para perceber no estúdio Sou torcedor do Goiás Tem um canal do Verdão, ele chama Goiás Nilson, vou deixar o link aqui embaixo também Na descrição do nosso vídeo Bora começar o nosso vídeo de hoje Para falar sobre uma brecha dentro do regulamento De inscrições, a janela de transferências da CBF Que de fato se encerrou no último final de semana No dia 19 de abril, a janela que ficou ali mais ou menos 15 dias abertas Para os clubes contratarem jogadores de preferência Jogadores livres no mercado, também com inscrições nos campeonatos estaduais Agora olhando para a janela, volta a abrir de maneira oficial aqui no Brasil Somente no dia 10 de julho E fica disponível para os clubes contratarem jogadores até o dia 2 de setembro Um período até um pouco maior do que no ano passado O que eu já vejo como uma melhora Em relação, por exemplo, aos últimos anos Seguindo o critério das últimas temporadas A CBF que não divulga isso com muito afinco Vamos colocar assim, com muita clareza Mas nas últimas 3 temporadas Os clubes que tiveram a janela de transferências Na Série A e na Série B do Brasil Poderiam contratar até 3 jogadores que estavam livres no mercado Dentro desse período que a janela se encontra fechada Ou seja, seguindo esta mesma lógica O esporte pode sim contratar jogadores que estão livres no mercado Ou que rescindiram os seus contratos no máximo até no dia 19 de abril Pode ser que tenha alguma mudança Mas seguindo o critério das últimas temporadas É basicamente isso Olhando para as opções hoje livres no mercado Quais seriam alternativas plausíveis? Olha, confesso para vocês que não tem assim Jogadores espetaculares Tem sim bons atletas para uma realidade de Série B Porém que não jogam desde o ano passado Como por exemplo o meio campista Meio esquerdo Alex Teixeira Você lembra dele? Jogadores Vasco da Gama 34 anos de idade Na temporada passada Entrou em campo 35 vezes Marcou 4 gols E deu 6 assistências Tinha um contrato de produtividade no Vasco Onde recebia aproximadamente 200 mil reais mensais No máximo, tá bom? E fez-se uma temporada razoável Pelo Vasco da Gama Ficou livre no mercado Nesse ano Ele teve o seu nome especulado No Vitória Ali no comecinho da temporada Não teve acerto E também no Goiás O Goiás chegou sim próximo de um acerto Com o Alex Teixeira Acabou melando de última hora Por motivos que a gente ainda Não tem a certeza Acho que para uma realidade de Série B Pode ser sim um jogador interessante Bate bem na bola Tanto na região central do gramado Quanto também Ali na meia esquerda No ano passado pelo Vasco Fez mais esta função Acho que um jogador que para uma realidade de segunda divisão Pode sim funcionar Tem também experiência em outros grandes clubes Como o próprio Vasco Besiktas O Shakhtar Onde ficou na Ucrânia de 2009 Até 2016 Seguindo aqui no nosso vídeo Outro jogador também Que pode ser uma boa opção E que já foi procurado pelo esporte Nesta atual temporada É o lateral esquerdo Também zagueiro Danilo Avelar O Avelar tem 34 anos No América no ano passado Marcou 4 gols E deu uma assistência Em 42 jogos A posição de origem Do Danilo Avelar É a lateral esquerda Porém Como o esporte Já contratou o Dalbert O que eu acho Também é uma boa contratação É um jogador Que eu quase coloquei Nesta lista Mas aí por sorte Eu acabei me lembrando Eu falei Pô ele já foi contratado Pelo esporte É um ótimo lateral Dá-se em conta De jogar a Série B Sem grandes sustos E para Esta função De zagueiro canhoto Onde dentro do elenco Conta principalmente Com o Luciano Castan O Sabino também Deixou o esporte Acabou acertando Com o São Paulo Acho que o Danilo Avelar Poderia ser sim Uma opção Ele vem treinando Normalmente Mesmo não tendo clube Vem seguindo A sua forma física E é um jogador Também além Desta versatilidade Lateral esquerdo Zagueiro Canhoto É muito bom No jogo aérico O 1,85 Sempre marca muitos gols Por exemplo Pelo América no passado Foram 4 Pelo Corinthians em 2019 Foram 7 Pelo Cagliari Em 2015 Foram 4 Na disputa Da Série A italiana Um zagueirão Que também pode jogar Como lateral esquerdo Que eu gosto bastante Teve algumas polêmicas No Corinthians Enfim Olhando para a parte Dentro de campo É um jogador Que eu faria sim Esta aposta Tá bom Quero falar sobre Um nome agora Bem mais esbadalado Que é o argentino Javier Pastore Você lembra dele? Aquele mesmo Ex Paris Saint Germain Ex Roma Ex Palermo Também no futebol italiano Está livre no mercado Desde a temporada passada Na metade do ano Quando ele deixou O Qatar SC Foram 7 jogos por lá E um gol marcado Tinha um salário bem alto Na casa ali De quase 1 milhão de reais mensais Foi até mesmo especulado No São Paulo Mas não houve acerto Para o ano passado Nesse ano Pelo que eu pesquisei Não esteve aí Muitas pautas De clubes brasileiros É uma opção Eu começo a enxergar Essas alternativas Assim Muito mais como Um nome De grife De Sei lá Cara De apoio Perante a torcida Do que propriamente Uma excelente opção técnica O que eu quero dizer Por exemplo O esporte contratando O pastor Seria uma grande atração Para o seu torcedor E temos também Que olhar Que o esporte Está na série B Do campeonato brasileiro Onde em relação De jogos Dentro de campo O esporte Não vai enfrentar Os grandes adversários Que ele tem à disposição E que já fez Muitos jogos No futebol brasileiro E também Sul-americano Então restam Algumas alternativas Como por exemplo Jogadores mais conhecidos Mais batalados E a possibilidade Até mesmo De trabalhar Um marketing Por exemplo Em cima disso Acho que o pastor Seria mais algo Nesse sentido Do que propriamente Dentro de campo Até porque Qualidade Acho que ninguém discute Mas a parte física Do pastor É muito ruim A última vez Que ele jogou Mais do que 35 vezes Foi em 2017 E 2018 De lá pra cá Teve essa média De 15 jogos 5, 7 Como foi na temporada passada Então jogador De um risco altíssimo Talvez o contrato De produtividade Sem estourar o orçamento Também Possa fazer A gente pode deixar A sua opinião Aqui embaixo Também Nos comentários E sobre esses jogadores Que entram mais Na linha Digamos De marketing Sei lá De tentar recuperar Também Mas olhando mais Para a visibilidade Do clube Um outro jogador Também que basicamente Entra dentro Dessa linha De raciocínio Seria o Alexandre Pato O Pato Que pelo menos Vem jogando Com um pouco Mais de frequência Nos últimos anos Do que por exemplo O Pastor O Pato Tem 34 anos No ano passado Pelo São Paulo Entrou em campo Dez vezes Marcou Dois gols Até esteve À disposição Por mais jogos Porém acabou Não sendo utilizado Pelo técnico Dorival 2022 Também nos Estados Unidos Foram 27 jogos Com 4 gols E 5 assistências O Pato Com toda certeza Seria um bom nome Para a realidade De Série B Apesar que a posição De centroavante De segundo atacante Não seja A principal Para o esporte Nesse momento Mas com toda certeza Dentro daquela linha Que eu falei De ser um nome Badalado A possibilidade De maior Audiência Marketing Possibilidade de vendas Por exemplo De camisas O Pato Com toda certeza Conseguiria entregar Não só para o esporte Mas quase todos Os outros clubes Também Do futebol brasileiro Tinha um contrato De produtividade No São Paulo Segundo informações Do Jorge Nicola Aproximadamente 150 mil reais Mensais Que está sim Dentro desta média De orçamento De salários Também do esporte Para os seus principais Jogadores Dentro desse ano O Pato Também com uma carreira Muito bonita Revelado pelo Internacional Passa por exemplo Pelo Milan Chelsea Vilha Real Futebol chinês Orlando City Aqui no Brasil Além do Inter Jogou pelo São Paulo E o Corinthians Pode deixar a sua opinião Também O que você pensa Sobre o Alexandre Pato Teve o seu nome Especulado Iniciando Pelo Goiás Pelo Santos Também Nas últimas semanas Na portuguesa Acabou que não acertou Com nenhum desses clubes Está livre no mercado Acho que ainda tem bola Para queimar Estando bem fisicamente Seria um jogador Que eu faria uma aposta Para a Série B E para finalizar O nosso vídeo Quero falar também Sobre o Zaguirão Rodrigo Caio Que está livre no mercado Também Procurando um novo clube Está treinando Separadamente Com seus personagens Enfim Mantendo a forma física Nesse início De campeonato brasileiro Aguardando Uma nova possibilidade Mais um daqueles jogadores Muito caros Tinha um salário astronômico Lá no Flamengo Mas a tendência natural É de redução Para esse ano Também vem jogando pouco Por isso que eu falei Lá no começo do vídeo Essas opções livres Do mercado Geralmente elas tem Essa característica De jogadores mais velhos E que não vem jogando Com muita frequência Nos últimos anos Não gosto desse perfil Mas dentro da urgência Dependendo da posição Que você precise Ou até mesmo Uma boa possibilidade De mercado Como eu falei De visibilidade De tentar mesmo Recuperar um jogador Possa fazer sentido O Rodrigo Caio No ano passado Jogou só 13 vezes Pelo Flamengo Pelo menos Nesse ano Está bem fisicamente Vem treinando normal Não tem nenhum tipo De contusão Mas a última vez Que ele fez mais jogos Foi em 2019 60 jogos naquele ano Depois jogou 32 vezes Em 2020 33 12 em 2022 E mais 13 jogos Apenas No ano passado Jogador revelado Pelo São Paulo Ficou no São Paulo No elenco profissional De 2011 Até o final De 2018 Quando se mudou Para o Flamengo Fez uma excelente temporada Em 2019 Mas a partir de 2021 Já convivendo Com muitos problemas De lesões Principalmente No seu joelho Pode deixar a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários O que você pensa A respeito Desta lista Que tem sim Outros nomes Mas eu resolvi nem colocar Muito aqui no nosso vídeo Para não estender muito A lista de jogadores Que na minha avaliação Não agregariam muito Dentro desse elenco Do esporte É o alternativo Tendo essa brecha De até 3 jogadores Para a disputa Da Série B Pode deixar aquele Que mais te agradou Aqui embaixo Também Nos comentários Combinado? Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever também Em nosso canal Ativar as notificações Conferir os outros vídeos Que já gravamos A respeito do esporte Aqui no canal Vou deixar todos eles Ou alguns deles Na tela final Tem o canal Do Black Card Também Onde gravamos Conteúdos No canal principal Sobre outros clubes Também fora do eixo Do país Como Vitória Bahia Paissandu Remo E muito mais Você encontra outros conteúdos Por lá E meu canal do Goiás Também Logo aqui abaixo Na descrição Fechado? Quem falou com vocês Foi o Guilherme E nos vemos Na próxima oportunidade Valeu galera!